Bom dia, pessoal! Bom dia, meus amados alunos do oitavo ano! Bom, não podemos parar, né? Matemática é mão na massa! Para aprendermos, temos que trabalhar bastante, resolver bastante atividade. E nós aqui vamos dar continuidade às nossas aulas de geometria. Hoje, nós vamos para a aula 9 e vamos falar de quadriláteros. A gente já viu um pouquinho esse polígono lá nos anos anteriores. Agora, a gente vai falar sobre algumas particularidades dos quadriláteros. Bom, nas artes plásticas podemos encontrar figuras geométricas conforme você observou nas obras de Alfredo Volpe, no início do capítulo. Observe mais duas obras de outros artistas. Hélio Oiticica. Esta obra se chama Meta Esquema. E nós temos aqui Camille Greiser, Translocação. Então, o que a gente observa aqui nessas duas obras? A gente observa que elas possuem figuras geométricas. Na verdade, só temos aqui figuras geométricas. Vamos lá, então, para a primeira pergunta sobre esses trabalhos. Que figuras geométricas foram representadas nessas obras? Olha, aqui nós temos um quadrilátero, temos quadrilátero, mas aqui nós temos o que? Olha, também quadriláteros, mas eu posso falar, então, que eu tenho quadriláteros. Temos paralelogramos, é um quadrilátero, mas é um quadrilátero especial, né? Chamado paralelogramos. Temos quadrilátero, temos quadrilátero, temos quadrilátero, qual é a diferença aí do quadrado? Ele possui quatro lados iguais e quatro ângulos retos. Temos aqui retângulos, né? Olha, essa faixinha amarela, a faixinha vermelha, Esse daqui, vermelhinho, é um retângulo, o azul é outro retângulo, correto? E a gente pode dizer que essa figura que vem aqui, olha, esse branquinho aqui, é um trapézio. Também é um quadrilátero que será estudado mais à frente, correto? Então, voltando aí na alternativa A, nós temos quadriláteros. Quadriláteros. Quais quadriláteros? Paralelogramo, retângulo e quadrado. Que características essas figuras têm em comum? Quais as características das figuras dessas duas obras? Quadriláteros. Então, todas elas possuem quatro lados. Vamos lá, página seguinte. Olha, as figuras observadas nas duas obras de arte são quadriláteros. Um quadrilátero é um polígono com quatro lados. A seguir, destacamos alguns elementos dos quadriláteros. Os vértices. Se ele tem quatro lados, ele vai ter quatro vértices. A, B, C, D. Então, os vértices são os pontos. A, B, C, D. Os lados são os segmentos. A, B, segmento A, B. Segmento B, C. Segmento C, D. E segmento D, A. Ou segmento A, D. Então, quatro lados, quatro vértices, quatro segmentos. E as diagonais? Quem são as diagonais? O, A, C, I, D, B. Ou B, D. Então, um quadrilátero possui duas diagonais. Os ângulos. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. São os ângulos internos. Então, se ele tem quatro lados, quatro vértices, ele terá quatro ângulos internos. E se eu prolongar o lado, por exemplo, vou prolongar o lado CB. Vou encontrar o ângulo externo B. Prolonga o lado B, A. Encontro o ângulo externo A. Prolonga o lado CD. Encontro mais um ângulo externo, ângulo D. E aqui, prolongando, eu encontro o ângulo C. Pessoal, observa. Quando eu vou denominar o ângulo interno, Eu denomino com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Quando eu for denominar o ângulo externo, Eu vou usar letras minúsculas do nosso alfabeto. Aí, vocês vão dar uma pausa. Vão lá no material de apoio. Recorte o quadrilátero disponível no material de apoio. Depois, pinte os ângulos internos de cores diferentes. Recorte o quadrilátero e divida-o em quatro partes, De modo que cada um desses ângulos fique em cada uma dessas partes. Finalmente, coloque os ângulos pintados em torno de um ponto, Conforme indicado nas figuras a seguir. Bom, então, vocês têm um quadrilátero. Eu já peguei o meu lá no material de apoio. É esse tamanho. Pintei cada ângulo de uma cor. Certo? E aí, nós vamos recortar esses ângulos. Então, cada pedacinho tem que ficar com um ângulo. Olha. Certo? Então, aqui, olha. Dividi essa parte. Vamos lá para o outro. E vou dividir aqui. O que que ele pede? Ó. Após a divisão, que a gente pegue esse quadrilátero e coloque sobre um ponto. Vamos pensar aqui, então. Vamos pensar um ponto. E ao redor desse ponto, nós iremos colocar esses ângulos que foram formados. E vamos verificar o que que vai acontecer aqui, né? Bom, vou passar um pouquinho de cola aqui, para ficar melhor. Então, vou colocar o primeiro ângulo. Vou aqui colocar o segundo ângulo. Vamos para o terceiro ângulo. Ó. Nota que a gente está colocando ele aqui, em volta desse pontinho que nós acabamos de fazer. E vamos aqui para o quarto ângulo. Olha o que a gente observa, pessoal. Juntando os quatro ângulos, o que ocorreu aqui? E eu vou ter um ângulo de 360 graus. Bom, voltamos aqui, então. O que é possível afirmar em relação à medida do ângulo formado pelos quatro ângulos pintados? Olha, acabamos de ver aqui. O que foi possível? Foi possível fazer um círculo. O círculo é um ângulo completo, né? Um ângulo de uma volta, que corresponde a 360 graus. Então, nós podemos afirmar que nós temos 360 graus. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse quadrilátero? Olha, a soma das medidas dos ângulos internos desse quadrilátero é 360 graus. Bom, vamos lá, turminha. Vamos para a próxima página, página 46. Podemos mostrar que, em qualquer quadrilátero, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 360 graus. Para isso, vamos decompor o quadrilátero ABCD da figura em dois triângulos. A traceia diagonal AC e tem o triângulo ABC. Está aqui. E o triângulo ADC. Então, traçando uma diagonal, nós vamos ter triângulo 1 e triângulo 2. Pessoal, agora mesmo nós falamos, né? Que, na aula anterior, nós falamos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo... Então, se eu juntar o ângulo D, o ângulo C2 e o ângulo A2, a soma desses três ângulos é igual a 180 graus, correto? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Se nós unirmos aqui o ângulo A1, mais o ângulo B, mais o ângulo C1, a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Logo, 180 graus mais 180 graus será igual a 360 graus, que é a soma dos quatro ângulos internos. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer quadrilátero será sempre igual a 360 graus. Bem, turminha, vamos encerrar essa aula e vamos trabalhar algumas atividades interessantes sobre quadriláteros. Até lá! Legenda Adriana Zanotto